Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Compom da Tese, como sempre, aqui sexta-feira, 15 para 6, então um pouco mais cedo hoje conseguir finalizar as coisas um pouco mais cedo hoje, vocês viram, tinham várias análises diferentes, a gente pegou a Camil hoje, mas tivemos antes da Camil, durante a semana, o Banco Pan, que foi do movimento lá da Mosaico, um pouco mais complicado, um pouco mais complexo, de qualquer forma, seguimos inúmeros movimentos feitos na carteira, se não me engano, para mim a questão temporal está cada vez mais complicada de manter alinhada, então veremos isso diretamente explicadinho no movimento da semana, mas teve a redução de 60% da posição de Mosaico, além disso, hoje, no finalzinho do pregão, aquele preço, a compra de imóvel, 13,4%, se não me engano, a R$ 5,70, de qualquer forma, amanhã, às 7 da noite, no movimento da semana, a gente entra nisso, só um disclaimer para começar, como sempre, eu sei que é chato, mas tem que fazer, o que eu falo aqui, minha opinião com relação ao investimento, a forma como eu invisto, não é de modo algum indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, primeiro a gente começa com um movimento político que eu achei interessante, o Dória começou, na sequência, Dória é a aventureira, né, o Dória, na sequência Eduardo Leite e Mandetta, em um evento junto com ele, prometeram recuar e apoiar o escolhido como terceira via, justamente possibilitando aí um início de movimento para centralizar o foco de tudo o que não é Lula ou Bolsonaro, tendendo ali, conseguindo ter, pelo menos, uma previsibilidade, uma possibilidade de um horizonte mais centrado, que favoreceria bastante a chance de uma terceira via entrar num segundo turno, tá, então eu vejo um movimento como positivo, ah, Cassianos nem um garante que eles vão fazer, nada garante que nada, mas é mais uma informação, o fato de eles falarem publicamente, coloca eles numa posição de eventualmente poderem ser cobrados disso, então não deixa de ser um movimento de algum nível de alinhamento no direcionamento de uma terceira via, a gente deve, a gente ainda está em outubro, então a gente ainda deve ver movimentos nesse direcionamento, ainda muito incipiente a questão da eleição, eu acho que foi um movimento bem positivo. Nos ativos fora de carteira, e aí eu falo desse especificamente porque a gente teve análise, e hoje é Camil avaliando fazer novas aquisições ainda com caixa, o que me leva a dois pontos, primeiro, curiosidade, tá, do que vai acontecer com relação ao M&A ali naquele ativo, eles fizeram algumas compras agora, está explicado na análise que está no canal, não obstante, eu acho que tem algo a se observar ali com relação à alavancagem, porque com as compras que ela fez recentemente e as próximas que ela pretende fazer, eu acho que vale a pena dar uma olhada em como é que fica aquela alavancagem no momento que o juros está um delta mais alto do que estava pouco tempo atrás, então não é propriamente o momento dos que mais favorecem investimento de grande porte, acho que vale a pena justamente observar isso, tá, mas de qualquer forma, as notícias que eu comento aqui, né, para dar um pouquinho mais de embasamento aqui embaixo na descrição, tá, entrando nos ativos de portfólio, a ômega geração elevando a relação de troca das ações de incorporação da ômega desenvolvimento, tá, então acaba ficando mais favorável para quem é da ômega geração, não é algo que eu tenha parado para pensar ali, nem nada, nem ficado avaliado a fundo, mas antes de ser positivo, a gente ganha, a gente dá menos em troca pela ômega desenvolvimento, que acaba sendo positivo para quem é analista, para quem é acionista da ômega geração, a gente tem um pedaço maior da nova operação que vai sair dali, que é a ômega energia, tá, então não deixa de ser positivo. E a mesma empresa, a ômega, concluindo aí a incorporação de empresas do complexo eólico Hermenegildo e Astere, tá, então só mais um movimento operacional, nada demais para relevar ali, mas de qualquer forma, algo para a gente sempre observar. A environment da Ambipar dando para trás o IPO, né, suspendendo o IPO, eu acho interessante, o preço tinha saído muito descontado, então a gestão, como sempre, não decepciona, tá, e justamente recua ali pelo caso de não ter sido precificado propriamente da forma que deveria, e esse recuo ocasionou hoje uma subida no preço da Ambipar de 15% e alguma coisa por cento, que é justamente uma volta ao que a Ambipar era antes. É possível, foi comentado ali, né, burburinho, que é possível que se faça essa oferta de forma restrita, fechada, com grandes fundos ou qualquer coisa do gênero, tá, pra mim não tem muita diferença, desde que a Ambipar não se venda por qualquer coisa e, de fato, receba um valor que seja mais casado com o quanto vale aquela operação, pra justamente a gente poder levantar capital e continuar investindo no crescimento daquele pedaço da operação geral da Ambipar. Eu continuo preferindo a operação como um todo, mas de qualquer forma não deixa de ser algo aí a se abordar nesse quesito. O modal, modal mais comprando o Livion, tá, pra ampliar ofertas ali de serviço financeiro, mais um movimento naquele direcionamento de ampliar aquela operação, ela opera muito como fintech, ainda bem incipiente, bem naquela vibe startup, crescimento de três dígitos em várias partes da operação. Então, vejo como muito positiva, vejo como muito interessante e isso daqui é mais uma compra, não tô curioso pra ver justamente a teleconferência de divulgação do resultado, onde eles devem comentar um pouco mais sobre cada uma das operações novas que eles estão colocando pra dentro, tá. E aí, pra fechar as do portfólio, obviamente eu não posso deixar de comentar, foi comentado durante a semana toda, de qualquer forma, mas, mosaico, sendo comprado pelo Banco Pan. Eu não vou me estender e me alongar aqui, tá, porque tá comentado bem mais a fundo na análise do Banco Pan, que tá no canal. Eu vou botar aqui embaixo, inclusive, o link, tá, da análise do Banco Pan, justamente pra galera que não quiser ir procurar no canal, poder clicar aqui justamente e assistir, onde eu comento justamente os pontos ali. Mas, basicamente, eu preferiria estar comprado em mosaico, tá, do que Banco Pan. Quando eu compro o Banco Pan, quando eu troco as ações da Mosaico por um percentual de ações do Banco Pan, o que acontece é que eu tô comprado agora numa instituição financeira que não é propriamente o meu interesse. acho, de qualquer forma, que as duas são simbióticas, que uma ajuda a outra a ser uma operação melhor, tá, mas eu, se pudesse escolher, teria comprado por esse município de mosaico. Ergo, justamente por isso, eu tomei a decisão de, na segunda-feira, assim que abriu, e assim que eu vi que o preço estava estourando no início do pregão, reduzir tudo o que dava pra reduzir com lucro, pra o quê? Pra o pedaço que restasse pra ficar exposto ao Banco Pan fosse o menor possível, dado que não é a operação que eu vejo como mais interessante. Não vejo como negativa, mas não vejo como mais interessante que tá no portfólio, tá? Então, aquele movimento foi feito, vai ser discutido mais ali no movimento dessa semana, mas eu aconselho assistir a análise do Banco Pan justamente pra entender o porquê que eu não vejo como problemático um delta que sobrou ficar ali e não ver a necessidade, por exemplo, de realizar prejuízo nessa operação, tá? Pra finalizar, faz tempo que eu não faço isso, dois podcasts aí, um com relação a algo mais, de fato, mercado, outro só a título de curiosidade, o The Daily, do New York Times, tá? Soltou um podcast, A Troubling CIA Admission, que é sobre uma carta enviada em geral pela CIA pra todos os operativos dele, falando sobre quantos informantes eles estão perdendo, e aí tem toda uma discussão, é 23 minutos de podcast, tem toda uma discussão justamente sobre como a CIA tá perdendo um pouco o jeito de fazer espionagem, eu achei super interessante, acho que vale a pena assistir aí, escutar só a título de curiosidade, mas pra angariar a cultura do que qualquer outra coisa. E o segundo aí sim, é tocante, especialmente nas perspectivas da Nelgrid, tá? O The Real Story da BBC, é Empty Shelfs and Clock Ports, justamente falando sobre a questão da cadeia de suprimento, e aí várias pessoas que têm ali know-how na área e são influentes na área, comentando pra onde estamos indo com relação à cadeia de suprimentos e quais são as coisas que a gente pode ver evoluindo, e aí eles entram ali um delta naquele pedaço de uso de inteligência artificial, algoritmo e tal, pra justamente tocar cadeia de suprimento de uma forma melhor. Na hora veio na cabeça a Nelgrid, não é a primeira vez que eles fazem um podcast sobre cadeia de suprimentos, mas a gente vai vendo justamente a evolução do pensamento de cadeia de suprimento à medida que as coisas vão acontecendo, tá? Um grande abraço a todo mundo, eu ia dizer amanhã tem live, mas a live já passou e agora vocês estão assistindo o Movimento da Semana. De qualquer forma, muito obrigado, tá? Agradeço muito por vocês dispensarem aí o almoço, ou então assistir um pouco depois, mas só de me dar atenção aí eu fico... Eu sou carente. Só de me darem atenção eu fico muito feliz. E amanhã, domingo, 7 da... Os passarinhos estão tudo loucos. Amanhã, domingo, 7 da noite, a gente tem o Movimento da Semana, onde justamente aí eu faço a leitura toda de etapa a etapa do que foi feito durante a semana, e aí eu faço toda a avaliação a fundo, tá? Galera, beijão pra vocês todos, grande abraço, fiquem bem, tá? E a gente se fala amanhã no Movimento da Semana. Valeu!